Vocês assistem o Correio Esportes? Ah, cadê ele, hein? Serginho Montenegro, vem pra cá! Ei, não tem programa? Tem programa, tem programa. Terminando aqui, eu já corro pra lá. Que bom ter você aqui, meu irmão. Prazer meu, prazer estar aqui no Alto do Céu. Eu fui vizinho, morei muito tempo aqui no bairro de Peixe. Sim. Essa Tancredo Neves nem existia ainda. Não, deixa de conversa. Eu sou o velho, tô falando. Você é novo demais, eu tô falando. É mesmo? É verdade, faz tempo. Vai, deixa de brincadeira. Tô falando velho. Ei, esse camarada aqui é sucesso no Correio Esportes. É sucesso nos projetos de verão da casa. É sucesso na Rádio Correio, que tem uma equipe de esportes maravilhosa acompanhando os times da Paraíba no Campeonato Brasileiro. Agora tem o Botafogo, né? Botafogo 13, tá muito. 13 também. E eu tô achando que Botafogo sobe, eu tô achando que 13 sobe esse ano. Rapaz, Deus lhe ouço. Deus lhe ouço, Deus lhe ouço. Serginho, você tava ali curtindo a música do Jotinha? Tô. Tá gostando? Curtindo, dançando. Então eu vou sair de cena e você vai anunciar Jotinha de novo pro povo, vai. Então tá certo. Agora, ao vivo, na TV Correio, correr nos bairros, direto do alto do céu, vem pra cá com muita música, muito agito, Jotinha! E cinco da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O letro de dré já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver. E procurando o ar pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Tô no alto do céu, mas só com a mente, olha só minha galera, só quem tá muito feliz, joga a mãozinha pra cima e diz, não chorei, vai! E quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 pode o som. Saudades da minha maneira, chorei, foi na maquiagem, chorei, e quando tocou a nossa música, já lembrei, chorei, 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 saudades da minha maneira, chorei, foi na sua maneira! E cinco da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O letro de dré já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver. E procurando o ar pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na marca, já na marcha, minha estrela, ô, bloqueiro, quem sabe solta a voz e canta a voz, chorei. E quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 Saudades da minha maneira, chorei, foi na marca, já na minha, chorei, E quando tocou a nossa música, lembrei, chorei, 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 socks, saudades da minha maneira, chorei. Bora, Flambenguista! Tchau! É, Jatinha Aê, Jatinha Descansa aí, mas que daqui a pouco tem mais, meu irmão Sucesso, obrigado pela presença mais uma vez